A Associação Nacional de Árbitros de Futebol mudou o tom após depoimento de John Textor, acionista do Botafogo, na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. O presidente do órgão, Salmo Valentim, revelou que há juízes insatisfeitos, criticou a CBF e pediu a paralisação do Campeonato Brasileiro. Não há outro caminho. É preciso parar o Brasileirão 2024, antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos, e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Tudo isso ocorre graças a um show de horrores, onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade do que, por exemplo, em pagar as árbitras, que estão trabalhando de graça para a CBF. Desde o ano passado, a arbitragem feminina atua sem receber em diversos torneios femininos nacionais. Isso mostra bem o retrocesso que sua gestão causa ao futebol, e a arbitragem brasileira. Eu já disse algumas vezes que Wilson Senemi é despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele? Diante de tudo o que estamos vendo e vivendo, no mínimo deveria ser afastado. Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal, por um dirigente inconsequente que mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso pê não só o VAR, sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem. Pelo bem do futebol, o brasileirão precisa ser paralisado. E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade, por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.